Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 42 da prova da primeira fase. A questão diz assim, recentemente os jornais locais noticiaram o que teria sido a queda de um pequeno meteoro no Ceará. Há relatos de que a bola de fogo vista no céu, essa luminosidade é ocasionada pelo superaquecimento do objeto devido. Então, a gente sabe que na camada da atmosfera, quando o objeto do espaço entra na atmosfera, devido ao atrito com a atmosfera, ele acaba provocando uma queima, uma esterilização desses objetos, caso eles consigam atravessar a atmosfera. A função seria mais uma, que é a proteção de objetos externos, quando entram na atmosfera terrestre. Então, fisicamente falando, a gente poderia ter o seguinte, o superaquecimento vai acontecer por quê? Com o atrito com o ar, beleza, está certo? Que transforma a energia cinética do meteoro em energia potencial gravitacional. Errado! Se o meteoro está caindo, a energia potencial vai estar diminuindo. Então, essa está errada. Letra B fala assim, devido ao atrito com o ar, beleza, certo, que transforma a energia potencial gravitacional do meteoro em energia cinética. Não, está errado, né, cara? A energia potencial, ela não vai afetar diretamente a velocidade de entrada desse meteoro na atmosfera. Então, está errado. A letra C fala, devido ao atrito com o ar, correto, que transforma a energia mecânica do meteoro em energia térmica, correto. Ele pega a variação da altura do meteoro quando ele entrou na atmosfera, que ele está se aproximando do solo. Então, ocorreu uma variação da energia potencial. Como o meteoro tem velocidade, ele também tem energia cinética. Então, a energia cinética mais a energia potencial é a energia mecânica. Show de bola! E ele está transformando isso tudo em energia térmica quando ele vira, como diz o texto, a bola de fogo. Então, a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.